É de coragem do Brasil Deus, poderes, poderes Luta, contrata e proteção Vem todos os meus poderes Deus, 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 Deus My world was so frightening To stop me, to stop you My world was so frightening To stop me, to stop me, to stop me Meu pisante colorido, meu barraco Lá no morro de São Carlos Meu cachorro de Paraíba Minha cabrocha, minha cocota A minha boca lá no barco de saciça Meu pisante colorido, meu barraco Lá no morro de São Carlos Meu cachorro de Paraíba Minha cabrocha, minha cocota A minha boca lá no barco de saciça Vem, que vence, que vence E vence, que vence E voar, que vence Vence, que vence E vence, que vence Vence, que vence Que vence, que vence E vence, que vence Em vez, esqueça suas traquetas, esqueça suas nuíças Oh yes, oh yes, everything is gonna be alright